Eles rezam para que o prédio da antiga rodoviária tenha um destino que não seja do aparente abandono. Posso retornar o terminal rodoviário para cá. E esse terminal aqui, olha, que tem tudo, já está construído, é apenas revitalizar, é apenas pintar. Cerca de 150 pessoas se reuniram na antiga rodoviária, logo que saíram do culto de uma igreja bem próxima. O prédio da antiga rodoviária fica a 100 metros da igreja, que foi furtada oito vezes de 2020 para cá. No último furto, levaram bastante coisa. Eles levaram microfone, computador, levaram o maquinário da nossa gráfica, entendeu? Nós encontramos ali quebrado, desmontado, que arrancaram para tirar os cobre, tirar aquelas peças que eles vendem por aí. Segundo os gestores da igreja, a situação de insegurança piorou, depois que um posto policial deixou de funcionar aqui no final do ano passado. Com a retirada do posto policial, começou a voltar os usuários de drogas e assim as pessoas são ameaçadas e muitas delas assaltadas durante o período da noite. Inclusive muitos membros estão com medo de vir à igreja por causa dessa onda de assaltos. O prédio foi desativado em 2009. A grande maioria dos comerciantes fechou as portas. Até mato já cresceu aqui. O local é frequentado por moradores de rua e usuários de drogas. A própria igreja afirma que tem um trabalho assistencial voltado para essas pessoas. Nós já recolhemos mais de 40 pessoas nesses últimos anos. Eles são encaminhados para a pastora Sheila, do projeto Jaboque, onde eles recebem toda a assistência, né? E ali eles são recuperados e muitos deles, inclusive, já estão do seu lado. A Prefeitura de Campo Grande já tem um projeto aprovado para revitalizar o local. Aqui devem funcionar várias repartições municipais. As obras estão orçadas em 15 milhões e já deveriam ter começado, mas atrasou por conta da pandemia. A expectativa é que as obras comecem neste ano e fiquem prontas até o final do ano que vem. É rezar para que dê tudo certo.